Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar ensinando aí como você está ativando ou desativando o som da tela de bloqueio Ah, mas como assim o som da tela de bloqueio? Aquele som aqui, tipo um estalo, quando você desbloqueia o seu aparelho ou quando você bloqueia ele Você que quer estar ativando ou até mesmo está desativando essa opção aí, mas não sabe como Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples, como você vai estar fazendo isso Bom pessoal, para você estar ativando ou desativando o som da tela de bloqueio Você vai estar acessando aqui as configurações do seu aparelho Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até encontrar essa opção Sons e vibração, você vem e acessa ela E aqui pessoal, em sons e vibração, você vai estar vindo aqui em som do sistema Você vai acessar a opção som do sistema E aqui pessoal, ele vai dar todas as informações de som do seu sistema Como interações por toque, teclado de discagem, teclado do Samsung Quando seu celular estiver carregando E a opção aqui que nos interessa pessoal, que é bloqueio e desbloqueio da tela Você pode ver que ela está desativada Você pode estar ativando ela aqui E agora pessoal, quando você for aqui bloquear o seu aparelho e desbloquear Ela vai estar fazendo um som Não sei se dá para escutar aqui na gravação Mas se você ativar ela aí no seu aparelho Você vai ver que ela vai fazer um som quando você bloquear ou desbloquear o seu aparelho E caso você não tenha gostado dessa opção E quer e está desativando ela Está repetindo aqui o processo Você vem em configurações Vai estar vindo aqui em sons e vibração Vai vir aqui em som do sistema E vai estar desativando a opção bloqueio e desbloqueio da tela E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima Tchau